Música Olha isso aqui Coloração Aqui é um pouco das flores E o pódio que a gente já mostrou O pódio é sem comentários A gente vai olhando aqui as variedades Música 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 É muita flor, é muita flor mesmo. É muita flor, é muita flor. Então, é como eu te falei, a quantidade aqui é enorme, então se for passar em tudo aqui a gente vai ficar fora, então é melhor você vir sábado e domingo aqui conhecer pessoalmente. É muita flor, é muita flor, é muita flor, é muita flor. É muita flor, é muita flor, é muita flor, é muita flor. Olha aqui pessoal, esse é o logo. Nessa ilha central nós temos orquídeas muito diferentes e algumas raridades. Como a Sopronitis foxinia amarela. Essa é uma planta muito rara, é uma joia, dificilmente poucas pessoas possuem uma planta como essa. E temos também a chamada Smith orquídeas. É isso aí pessoal, essa aqui é a exposição de orquídeas aqui no banco da SBO, né? Então, se o pessoal quiser vir acompanhar, tem amanhã e domingo ainda, vocês podem vir. Não tanto fez esse pódio aqui, né? O pódio está muito bonito, bem variado mesmo. Como vocês também tem várias outras opções de flores que vocês podem estar vendo. No caso de orquídeas, olha, olha como é que está o espaço grande. Muito grande a quantidade de orquídeas que vocês podem estar vindo conhecer aqui. Olha, vale a pena, viu? Para quem gosta, para quem não gosta. Só a quantidade de variedades que tem. E o local é muito fácil de chegar. Avenida Santa Mara, aqui no Clube Banespa, tá bom? E aqui o pessoal, a exposição do SBO, né? A gente está dando uma olhada aqui. 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 Amém. 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 Já vai na hora. Olha isso. Quantas pessoas você tem necessidade? Só pra terminar esse bloco aqui eu já falo. Como eu falei, a gente vai tentando mandar, né? O que o máximo puder vir, aproveita. E é isso aí. Vocês estão vendo aqui as flores, né? Variedade de orquídeas. Quem conhece aí sabe o que eu tô passando aqui. Amémzinho da flor. De novo com meus endereços. De novo com meus endereços. Com a luz fica fácil de você estar de novo. Isso veio de Londrina? Eu tenho uma boa boa coisa. Você ainda vai ter uma boa coisa menorzinha. Se tiver uma boa coisa legal. Isso, boa boa coisa! MENORZINHAÉ ANLAUBLA O que é isso? Tudo bom? Vai ficar? Melhor aqui. Deixa eu pegar aqui? É um jeito difícil, às vezes fica sentado aí não. Vamos, vamos pegar. Ah, é? E é isso aí, tem a página de vendas também. Então o pessoal vem aqui na Vila Santo Amado, exposição da SBO, Associação Bandeirantes de Orquídeas, vim conhecer, vocês vão ver, bater foto à vontade. E tem como eu te falei, tem a parte de vendas, que vocês podem comprar aqui, muita coisa, tá bom? Baratinho aqui. Deixa eu dar uma última geral. O que eu tenho é de São Paulo, são meus lamentos, tá bom? Tchau, tchau pra vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.